Fala, pessoas! Tudo bem? Então, estamos de volta ao meu quarto. Há muito tempo não tinha vídeo por aqui, né? Deixa eu arrumar o colarzinho que eu vi que a sereia tá de lá. Bom, gente, ultimamente, desde o ano passado que eu fiz o diário com vocês aqui no canal, de quando eu fiquei ruim da depressão, né? Fiz o diário, contei como foi pra mim aquele período, contei dos remédios e tudo mais. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado pra você por aqui, porque eu nem lembro que lado que fica os vídeos pra vocês poderem estar assistindo, né? E eu sempre falei que daquele período da minha vida pra frente, eu queria evitar determinados assuntos que eu não me sentia mais à vontade com o tipo de conteúdo que eu criava antes, né? Que era o conteúdo apontando os erros e defeitos de meio mundo. Principalmente os erros e defeitos da Bianca Andrade, que hoje eu entendo que é um ser humano, é um adulto que tava se descobrindo. E assim como eu, ela deve de ter muitos traumas, passou por muita coisa na vida, afinal de contas ela saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro, o que todo mundo sabe que é algo muito difícil de se viver, né? Se tem quem me assistir dessa comunidade e eu estiver falando besteira, por favor me corrija aqui nos comentários. Eu só tô falando que uma pessoa do interior de São Paulo tem a visão quando vê os jornais e quando conversa com as pessoas de fora. Mas enfim, eu ultimamente não me sinto à vontade pra vir gravar vídeos aleatórios e vídeos de brincadeirinhas e tutoriais de maquiagem com tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa séria acontecendo no mundo, tanta coisa que a gente às vezes precisa estar falando, porque sendo falado, talvez pessoas vão escutar, porque só vendo, vendo notícias e vendo pessoas em volta delas sofrendo com isso, talvez não seja o suficiente. Talvez você precise escutar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que, sei lá, tem uma linguagem parecida com a sua, te trazer, te puxar pra essa realidade. E quando eu fico me prendendo, né, a criar conteúdos de determinados nichos, eu não me sinto à vontade por isso, porque a minha vontade é de vir aqui e poder gravar pra vocês um vídeo conversando sobre algo que tá me incomodando, sobre algo que tá acontecendo, ou simplesmente não gravar. Afinal, o canal nunca foi minha fonte de renda principal. Então, nesse último ano mesmo que eu desfoquei muito do canal, foi por quê? Porque eu tava focando na minha fonte de renda principal, que é ser meio designer. Eu tava me aprimorando, tava fazendo cursos, e tava me recuperando de uma depressão com síndrome do pânico. E todo mundo acha que depressão e síndrome do pânico é frescura, mas não são. Elas são reflexos de escolhas e de situações que aconteceram na sua vida e que talvez você não teve controle delas. E isso tudo combinado acaba mexendo com a sua cabeça, com o seu íntimo e te trazendo essas doenças, essas síndromes, enfim. Eu pensei muito se eu sentava a gravar esse vídeo, se eu não sentava, se eu ficava mais uma semana sem postar vídeo aqui. Mas no fundo eu achei legal. Achei que valeria a pena sentar aqui e conversar com vocês. Porque, gente, eu fiquei arrasada. Ontem à noite, quando eu li a opinião de algumas mulheres na internet sobre o que aconteceu com aquela menininha do Espírito Santo, e eu vi algumas mulheres falando que aquela menina foi abusada por quatro anos e é o que tudo indica, não foi por um único homem. Porque ela quis, porque ela não se defendeu, porque ela não falou, porque ela não chorou pra vó dela, que criança, quando se sente ameaçada, chora. Eu, sinceramente, acho que uma pessoa que consegue escrever tamanha atrocidade na internet não tem nem noção do que é sofrer na vida, do que é passar por momentos que... A coisa que você mais quer na sua vida é ter controle sobre ela, mas você não consegue. Porque você é uma criança e outras pessoas escolhem por você o seu destino, a sua vida. Muitas vezes, em casos de estupro, em casos de abuso de menor, tem sempre sim um adulto que percebe que está acontecendo algo errado. Tem sempre sim um adulto que nota que o que está acontecendo ali não está normal. Porém, esse adulto escolhe a omissão. Ele escolhe se tirar do papel de protetor. Porque o papel de protetor vai trazer muita responsabilidade pra ele, não é isso que ele quer naquele momento. E deixa essa criança ainda mais vulnerável. Muitas vezes, essa criança, esse adolescente, não deixa de falar, não deixa de trazer à toa naquela situação porque ele gosta daquilo que está acontecendo com ele ou porque ele não quer falar. Muitas vezes, o agressor, ele usa de chantagem psicológica com essa criança, com esse adolescente, o que leva ele a ter muito medo. Esse caso vindo à tona, né? Eu conversei com algumas pessoas que passam pela minha vida diariamente e ouvi coisas assim delas que realmente a gente vê até que ponto chega. Às vezes, a inocência de uma pessoa não vê a maldade em quem está cometendo. Não é de hoje isso, mas falta muito as pessoas protegerem as crianças, as pessoas zelarem pelas crianças. E hoje, a banalização e a sexualização das crianças está acontecendo muito cedo. Eu sei que eu tenho um vídeo aqui no canal, não vou ser hipócrita, não vou apagar pra fugir da responsabilidade, mas eu sei que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu gravei o challenge da verdinha. E foi o meu único challenge. Por quê? Porque eu parei pra analisar e vi que você vai naquele TikTok, você vem aqui no Instagram e você olha nos comentários, tem muita criança consumindo esse tipo de conteúdo, consumindo challenge, consumindo conteúdo de beleza. E quando você coloca um funk, que tem uma letra extremamente sexualizada, uma letra que alguns chegam a ser pornográfica, você coloca isso como um fundo de maquiagem, onde aquela criança vai consumir aquilo ali, pra ela, a partir do momento que ela passar, ter o entendimento. E ela vai passar a ter aquilo ali como normal na vida dela, sabe? Eu não digo... Lógico, tem funks que normalizam o estupro, sim. Mas tem funks que normalizam a agressão contra a mulher. Tem funks que... N funks, não preciso ficar falando, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Se eu falar que eu não escuto, eu escuto. Se alguém colocar. Hoje, eu pegar e colocar um funk na minha casa, no meu carro, é a coisa mais difícil. De uns tempos pra cá. É óbvio que eu já tive a minha época de ouvir só o funk, porque a batida é muito gostosa de ouvir. Eu entendo. Mas eu acho que a gente precisa rever pequenas coisinhas, sabe? Pequenas atitudes, que às vezes, se a gente mudar, a gente vai mudar o próximo, que vai mudar o outro próximo, que vai mudar o outro. E quando a gente vê, a gente vai estar vivendo numa sociedade muito melhor, muito mais equilibrada, muito mais autocuidada. e não adianta a gente ficar buscando a melhora, ficar buscando justiça, sabe? Sozinho. A gente tem que entender, ver quem são os grupos de risco e procurar apoiar esses grupos de risco ao máximo, tentar entender o que você pode mudar na sua vida, que automaticamente vai impactar na vida deles e vai trazer mais segurança pra eles. Como você pode ajudar uma criança que você vê que pode estar numa situação de risco, sabe? Precisava vir desabafar com vocês. É um vídeo muito aleatório. Talvez 90% das pessoas que assistam esse vídeo não entendam a bosta nenhuma do que eu tô falando. Porque, na realidade, eu peguei esse vídeo hoje pra desabafar e pra pedir pra vocês que a partir do momento que vocês veem que uma criança tá sofrendo uma situação de risco, seja ela de abuso, de estupro, de espancamento. Tira essa criança desse lugar, sabe? Compra a briga com Deus no mundo, mesmo que seja filho do seu vizinho. Se você vê que essa criança tá sofrendo risco, vai lá e se impõe. Porque, com certeza, essa criança vai ver que existem adultos bons no mundo e vai se espelhar em você quando ela crescer. Ela jamais vai conseguir esquecer aquela atitude e falar, não, fulano me protegeu. Então, se eu tô vendo essa criança nessa situação, eu vou fazer o mesmo que fulano fez por mim. Eu acredito num mundo assim, em pessoas assim, e espero que existam. Pessoas existam, existem. Eu espero que tenha pessoas assim no mundo. Ainda. Era essa a nossa conversa de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo, meu pessoal. Não esquece do like, se você assistiu, de se inscrever no canal. Se você não gostou, não gosta de vídeos aleatórios e conversando, fazer o quê? Um beijo.